O poderoso São Jorge, contra forças malignas e a proteção absoluta. Você certamente já ouviu falar na oração de São Jorge para fechar o corpo. O santo é um dos mais populares da igreja católica e também possui representações em outras religiões. É sempre associado ao espírito de luta, a derrota das forças malignas e a proteção absoluta. Por isso, não existe prece mais indicada para afastar as energias negativas e os invejosos que insistem em tentar desordenar a sua vida. A oração de São Jorge para fechar o corpo é indicada para os momentos em que sente que há algo ruim atravessando o seu caminho, quando todos os seus planos estão sempre dando errado. Sente-se fraco, desprotegido? Também é um bom motivo para rezar. E se tudo está indo bem e sem percalços, vale a pena pedir uma proteção extra. É exatamente nessas horas em que o aólio gordo ou a inveja alheios teimam em atrair coisas ruins. Blinde a sua vida e os seus projetos com essa prece contra a inveja. Além de todos os motivos que foram citados, a oração de São Jorge para fechar o corpo também é indicada para quem tem uma profissão que inspire perigos constantes. Muitas vezes, a proteção física não é suficiente e uma barreira espiritual é fundamental para se estar verdadeiramente protegido. Veja agora a melhor e mais completa versão da oração de São Jorge para fechar o corpo e deixá-lo completamente imune às interferências negativas. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor! Invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se! Traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos! Com sua couraça, sua espada e seu escudo! Que representam a fé, a esperança e a caridade! Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge! Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem! Tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem! E nem pensamentos possam ter, para me fazerem mal! Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão! Facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar! Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo tocar! Ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha! Vós que com a sua lança em punho derrotaste o dragão do mal! Derrote também todos os problemas que por hora estou passando! Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo! Estendei-me seu escudo e as suas poderosas armas! Defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais! Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo! E a alcançar a graça que agora vos peço, fazer o pedido! Ó glorioso São Jorge, neste momento tão difícil da minha vida! Eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada! A sua força e o seu poder de defesa eu possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho! Ó glorioso São Jorge, dai-me coragem e esperança! Fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido! Ó glorioso São Jorge, traga paz, amor e harmonia! Ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão em minha volta! Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito! Guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal! Amém!